Fala pessoal, nosso canal aqui, você sabe, é o Canivetes e Músicas. Hoje é dia de querer mexer com o jardim, estou sempre com as ferramentas, com as lâminas. Está aqui no meu bolso o que eu vou mostrar hoje, que vocês viram aí. O famoso Rurfeiro da Simon, tem algumas coisas legais para falar dele. É um baita canivete. Você sabe, a nossa chave PIX sempre aparece aqui, firmoneto.com.br para pequenas doações dos amigos que assim desejem colaborar com o canal. Só em estar ajudando, assistindo, quer dizer, compartilhar, dar o like, comentar, isso já ajuda. Ajuda bastante, não sinta-se aí devidamente, vamos dizer assim, provocados a fazer qualquer tipo de doação. Mas pequenos canais vivem também de pequenas doações, está? Estude a possibilidade de ser membro do canal, os membros recebem antes seus vídeos e a gente vai fazer aí, quinzenalmente, pelo menos uma live com os membros. Os membros participando ao vivo conosco, com as lives, claro, os membros também ajudam a financiar o canal, a fazer o canal existir, ok? Entre todos vocês, claro, tá bom? Gente, eu vou falar de um canivete chamado Rufero, como eu disse. É um canivete bem interessante, mantém as características do tradicional canivete, mas tem várias versões na cutelaria Simo. Vai ter cupom de desconto sim. Quer comprar, gostou desse canivete? Compra por um preço bem especial, porque a Simo é nossa parceira. E, claro, a gente deixa aqui um cupom de desconto. Já está aparecendo aí em algum lugar, mas eu falo disso durante o vídeo do cupom de desconto para a gente conhecer o Rufero, depois que a gente conhecer o canivete. Porque muita gente, se eu quiser comprar, onde é que compra? Compra e compra com desconto especial, tá? Não é, não é um canivete barato. Eu não considero barato para alguns, porque quando eu digo assim, tem gente que escreve aí É barato, é tu que é pobre. Bom, embora seja verdade, ainda assim eu não acho um canivete barato, até porque hoje o que é que é barato? Né? Tá difícil, coisas baratas. As coisas baratearam um pouco mais, havam caras demais, resultado ainda estão bem caras. Né? A gente precisa exigir mais, principalmente dos produtos essenciais. Mas isso aqui é um superfluo para muitos. Ah, se você precisa de um canivete, ele deixa de ser superfluo para ser uma necessidade. Estude bem o Rufero, porque ele, você vai ver de pertinho aí na mesa, você vai ver que ele vale a pena, tá? Olha só, tem várias versões desse canivete. Tem ele com abertura com a mão só, com lâmina serrilhada, parcialmente serrilhada, parte serrilhada, todo inox, enfim, tem versões que a Simo sempre oferece. Todos os links do que é Rufero no site da Simo vai ficar aqui. Eu aconselho você ir no site da Simo e lá você ver, sabe por quê? Principalmente, a partir de R$250,00, mesmo aplicando o cupom de desconto, você tem frete grátis para todo o Brasil. Tem gente que diz, ah, se eu escolher, se eu comprar mais de R$250,00, eu vou ter frete grátis, eu perco o desconto. Não, não. O desconto, que é um desconto bom, através desse cupom de desconto que está aparecendo aqui, Simo, FI, ultrareacimo.com.br. O desconto, que é um desconto bom, ele é aplicado, você aplica o desconto. Somou R$250,00 ou mais, você tem frete grátis. Confira tudo isso no site, qualquer coisa diga aqui para a gente que a gente faz contato, a gente tem contato com a Simo, a Simo é muito correta com a gente, inclusive deixa a gente fazer avaliações livres. Fiz um aí da faca braba no vídeo anterior, acho que vocês viram. Baita faquinha, mas que a bainha dela tem algo que eu considero uma pequena fragilidade. Então a gente diz também. O canivete rufeiro, vou logo adiantando, quem quer ver eu falar mal, quase perfeito esse canivete. Para a categoria dele, para o que ele oferece, perfeito. Não tem nada o que falar deste canivete. Vamos para a mesa, conhecer direitinho o canivete e a gente volta então para dar as conclusões da gente, conversar com vocês e ver o que vocês acham também. Vamos para a mesa, roda a produção. Então gente, eu gosto de mostrar em detalhes para que todos vejam. Esse é o rufeiro, está aparecendo aqui a faca braba. Veja vídeos sobre ela no canal, inclusive com a fragilidade da bainha que eu falei, que eu revelei. Bela faquinha, a fragilidade não impede em nada o uso, não dificulta o uso em nada. Veja a faquinha que vale a pena. Como eu disse, tudo tem desconto lá no canal, no site da Simo. Ó, esse é o rufeiro, no meu caso, opção cabo de madeira, sem abertura com a mão só. Acho que tem alguma opção de abertura com a mão só, eu nem sempre gosto. Eu gosto dessa coisa tradicional de você abrir o canivete com o plus, né gente, da trava. Coloque back aqui, dessa bonita trava, dessa segura trava, desculpa. Eu boto sempre um cordãozinho, um paracordezinho aqui na ponta. Inclusive ele é legal para usar, fica bem no bolso da calça, vejam aí. Ele fica bem, tanto para você usar com o clipe, né, fica legal, fica um pedacinho de fora, mas tanto para você usar com o clipe de bolso, como para você usar, se você quiser, se você preferir, apenas enfiar dentro do bolso com o cordãozinho, o fielzinho que você colocar, ou de couro, ou esse de paracordezinho de fora. Fica muito bem, são canivetes confortáveis de usar. Pode ser usado, quem gosta do uso urbano, né, sou urbano como eu. Eu, é um tamanho de canivete, aqui para a questão urbana, eu prefiro os multifuncionais. É um tamanho de canivete que eu prefiro quando eu estou em situações de jardim, ou de campo, ou no jardim botânico, ou tem algum curso de enxertia que eu vou participar, que eu participe de alguns. Olha, canivete bem acabado, está bem alinhado, a lâmina bem alinhada aos espaços, olha, na base do milímetro, o que não é muito nem tão comum. Coisa da Simo, né, a Simo faz uma coisa bem feita, né gente, isso a gente tem que admitir. Formato legal, bonito, não muito grande, é um canivete médio, o clipe não incomoda na pegada, tá. Não incomoda, claro, ele vai bater na sua mão, mas não incomoda com uma pegada mais forte, a lâmina é segura, tem uns dois milímetros aqui que a Simo sempre bota aí para garantir bastante durabilidade, é um equipamento forte, é um canivete bonito, não é não, o que vocês acham? Eu prefiro o cabo de madeira, fica os links aqui abaixo de todas as versões do rufeiro que a Simo tem. Eu, por preferência, prefiro o cabo de madeira, é madeira jatobá, madeira certificada, assim não trabalha corretamente. Se você botar uma gotinha de óleo aqui na manutenção do canivete, sei lá, uma vez no ano, fica ainda mais molinho para abrir, tem uma molazinha para puxar, tá vendo? Mas ela é leve, pelo canivete, não é não? Eu sempre gostei do rufeiro, desde que ele saiu eu fiquei de olho no cabo de madeira e de um tempo, já tenho ele há um tempo, como eu disse, fiz uma viagem ao interior, botei ele no meu bolso, entre um ou dois canivetes que eu levei, botei ele por último, peguei ele, joguei dentro da bolsa, ou no clipe, ou só com um fielzinho para fora, e o pessoal sempre se encontra na calçada, vai chupar uma laranja, debaixo de um pé de árvore, de um pé de cajá, na sombra, um pé de cajá dá uma sombra gostosa que a gente aqui no Recife está precisando, viu? Embora que não foi em Recife, mas estou dizendo, calor, meu amigo, aqui em Pernambuco está insuportável, pense no calor do cão, enfim. Vê que belo canivete, clipe removível, não reversível, não passa para o outro lado, mas removível, caso você não goste, fica só usando no cordãozinho aqui no fiel, ou você pode permanecer com o clipe e manter o fiel também, como eu fiz aqui, tem as duas possibilidades. Belo canivete, o clipe da cima é bonito, né? Desenho vazado aqui, clipe bem bonito. Esse talvez seja um dos canivetes tão queridos quanto o Simo Hiller, o conhecido Simo Hiller da cima. É bem querido, a turma gosta muito do rufeiro. Então ficam aqui os links abaixo, sem falar que está sempre aparecendo aí o site e o cupom de desconto. Se você tem desconto especial, você sabe. Quer um belo canivete, sem medo de errar, na qualidade, em tudo, pense no rufeiro. Belo canivete, gente. Vamos voltar para a gente conversar e concluir o vídeo aí. Deixe sempre as opiniões de vocês. Às vezes diz, mostra mais tempo, mostra mais devagar o canivete, mostra os detalhes. Olha que bonito esse detalhe aqui, né? Embaixo relevo com a logo da cima. Com o cume aí da cima. Essa partezinha aqui, que seguramente presta para você riscar uma pederneira, né? Acaba sendo uma bela ferramenta de trabalho, né? Ele é um canivete. Na minha opinião, ele é um canivete de trabalho. Certo? Vamos então às conclusões. Nossa conversa final. Peço que você deixe o like e se inscreva no canal. Vamos às conclusões. É isso, gente. Essa é que é a verdade. Vocês viram de perto. Eu faço questão de mostrar de pertinho justamente para vocês terem a imagem, a fotografia do objeto que você está vendo e tirar suas conclusões. Lembra que no site da CIMO você tem desconto especial. www.cutelariacimo.com.br O cupom de desconto é CIMOFI. Com este cupom você vai ter um desconto bom. Não é 2, 3, 5, 10, 15% como se dá por aí. Não. É desconto bom realmente. Confira lá. E se você, eu vi que tem pessoas que compram R$225. Pô, completa R$250. Põe alguma coisa a mais que você esteja interessado. Completa R$250 e tenha frete grátis para todo o Brasil. Às vezes o frete é um percentual bom do valor da compra. Tá certo, gente? É isso. Essa é a nossa intenção aqui. Estou com o meu rufero aqui. Ele fica no meu bolso. Como vocês viram, ele se adapta bem ao bolso. Não tem nenhuma dificuldade dele com o clipe de bolso. Embora eu use também o fielzinho, como vocês viram. Com o clipe de bolso se adaptar ao seu bolso. O meu fica no bolso. Como eu disse, teve um tempo que eu passei alguns dias com ele no bolso. Aí usando para coisas normais do dia a dia. Coisas normais de quem é urbano. Mas estava dando uma volta no interior. Passando uns dias no interior. E utilizei e gostei muito. Tá certo? Confira. Veja uma das possibilidades. Todos os links estão aqui abaixo. Tá bom? Veja a possibilidade de ser membro do canal. Os membros recebem antes aos vídeos. Aí a gente está estudando aí. Quando a gente tiver cinco membros, a gente vai fazer lives semanais com os membros. Quando tiverem muito, a gente vai dividindo essas lives. Mas membros, claro, membros inscritos. Quem assiste, quem opina, quem critica, pode criticar. O antagonismo é muito bem-vindo. Essas pessoas, que são vocês de uma forma geral, são quem financia aqui. Quem ajuda a financiar o nosso canal. Tá bom? Gente, obrigado. Se inscreve, deixa o like, deslike. Tá bom? E tenha um rufeiro. Você vai gostar. Um abraço. Até o próximo vídeo. Canivete amigo Estás no meu bolso E estou antigo Estás no meu bolso Tchau Amém.